Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Vamos então a participação do Tassio hoje, que nós vamos falar... Qual o tema? Eu até esqueci do tema. Eu vou falar do prefeito, doutor Pessoa, Douglas. Nós estivemos hoje... Peraí, peraí. Desculpa aí, porque o Nené ficou enchido. Tanta minha paciência que eu fiquei... Então, é o seguinte. O Tassio vai falar sobre a agenda de hoje do doutor Pessoa, que tem a ver com a questão política. E no final, o Tassio vai me permitir contar um bastidor. O Tassio, para hoje, tem acontecido coisa aqui com o... Outro foi o Olírez, hoje foi o Tassio. Então, eu vou contar um bastidor desta cobertura que o Tassio fez hoje na agenda do prefeito de Terezinha, doutor Pessoa. Vamos lá, Tassio. É isso mesmo. Nós estivemos, Douglas, ali na região do bairro Pirajá, próximo ao aeroporto, acompanhando a agenda do prefeito hoje, que junto com Roncalli Filho, Roncalinho, visitou ali a obra de asfaltamento de algumas vias ali, 14 vias do bairro Pirajá serão asfaltadas. E, pela primeira vez, o prefeito comentou o rompimento e a entrega de cargos do Partido dos Trabalhadores, que ocupavam, principalmente, a Fundação Mau Ferraz. Ele sempre deixou bem claro, tinha uma estima grande com o ex-presidente da Fundação Mau Ferraz, Maicon Silva. E, curiosamente, na terça-feira, a gente trouxe o prefeito aqui. Horas depois, Maicon anunciou a sua saída da Uau Ferraz. O prefeito, mais cedo, tinha dito que tinha uma estima muito grande por Dudu, agradecendo o apoio dele. Horas depois do nosso Política do Dia, o Maicon Silva entregou o cargo pressionado pelo PT. E o prefeito, Douglas, contou os bastidores de como foi esse rompimento de Maicon Silva e ele. E, ainda assim, fez elogios ao ex-secretário. Vamos ouvir. O melhor secretário meu, chama-se... Era o Roncalinda, eu botei ele em segundo lugar, o Maicon. Veio sob escolta para que ele pedisse demissão. Não demiti, foi lá um grupo lá, não quero citar, nominar ninguém, que pressionou, eu vi a face dele, assim, fiquei com pena, não querendo sair da administração, mas foi pressionado. Está lá em stand-by, não está indicado, mas eu pretendo indicar prata de casa, ou seja, funcionário daquela instituição, Fundação Mau Ferraz. Nós estamos dando um tempozinho, nós vamos aproveitar lá de dentro. Nós não vamos... Apesar do Maicon, não é politiqueiro, não é um cidadão de altíssima qualidade, mas, sob pressão, ele teve que pedir demissão. Então, está aí o prefeito revelando os bastidores de como foi esse rompimento. Algumas revelações interessantes. Esta, da pressão, a gente já imaginava, mas não foi explicitada a questão dele ter sido pressionado e dizendo que ele foi o melhor secretário, né? À frente de um outro ali, superintendente, Ron Carlinho, e de outros que também desempenham o trabalho. O prefeito demonstrando este interesse de manter um técnico da pasta lá. Maicon deixou, como a gente já explicou, depois de praticamente três anos como secretário, presidente da Fundação Mau Ferraz, deixou a pasta com uma boa avaliação, não só do prefeito, mas também da cidade, e agora vai coordenar a campanha do vereador Dudu, do PT, para a reeleição. Mas é interessante ver o prefeito contando o outro lado, o lado dele deste rompimento entre o PT e a gestão. Doutor Pessoa deixou saudades, né, Douglas? Pelo que disse o prefeito, o melhor secretário deixou saudades, né? Para finalizar aqui os bastidores da cobertura do Tássio Cruz, onde é que foi mesmo esse café, Tássio, hoje? Foi ali na Zona Norte, o sapato aqui ainda está com um pouquinho de pinche, porque o asfalto estava novo, e aí a gente caminhou, e tomamos um café muito farto ali com a comunidade, de alguns templos ali religiosos, de religiões matricas. E a gente tinha, na verdade, o terreno de Ubanda, né? Isso. Com o terreno de Ubanda, lá no prefeito. Eu, Assis, Anderson, nosso amigo bacana, tomamos ali um café. Queria mandar aqui um abraço para a Mãe de Santo, para todos que... Que nos convidou para tomar o café. E o Tássio, que já tinha tomado café, estava cheio, tinha tomado café já, e o Tássio ficou do outro lado da rua, mas o Tássio foi intimado, né, Tássio? Recebi um convite especial para tomar o café, comi lá uma banana com a equipe, umas frutas. Convido à Mãe de Santo. Eu estou fitness nesse início de ano e tomei um café lá com a comunidade. Grande abraço a toda a comunidade do Pirajá e região. Tássio foi intimado pela Mãe de Santo. O senhor venha tomar um cafezinho aqui, Tássio foi lá comer umas frutas e tal. E aí, teve lá com o seu. É sempre bom, Tássio, a gente manter contato com as pessoas, conversar, ouvir. Porque essa é a essência do jornalista, do repórter, é ter essas conversas. Olha, você viu aqui essa entrevista com o Mariano, quanto conteúdo histórico que o Mariano trouxe. Das primeiras damas da área política de vocês, dos concursos de fantasias, enfim, de tudo. Assim, essa é a nossa missão.